Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fagner. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre registro e divulgação. O porquê que é importante fazer o registro da arte profética, o meu processo de criação, e depois divulgar isso, fazer com que isso se torne um material para outras pessoas poderem assistir. Nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês quais são as sete etapas de produção da arte profética. Aí já falar sobre a consagração do artista para ter a inspiração da arte, eu vou falar da fé, que é o processo de confirmação para você fazer o seu desenho profético. Vou falar sobre a produção, o fazer, o desenho técnico, como é a preparação desse momento. Vou falar sobre a consagração da arte, que é a maneira como você oferta a arte depois que você acabou de desenhar ela. Vou falar do seu processo de entrega, como que você vai entregar, apresentar e deixar o Espírito de Deus agir através da sua arte profética. E vou falar também sobre o registro, para que você faça não somente a produção de uma arte profética, mas para que depois dela registrada, ela possa ainda ser instrumento e possa ser usada para edificar muitas outras vidas quando você divulgar ela nas suas mídias sociais. Então se você já está gostando, já deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, e assim você vai mostrar para as outras pessoas que você está apoiando esse conteúdo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito importante. Assim você vai receber mais conteúdo sobre arte profética. Então vamos lá, vamos começar? O que eu poderia dizer bem claramente, bem diretamente é, quando você faz uma arte profética, aquilo ali alcançou um objetivo de tocar uma pessoa, de tocar uma igreja, num evento específico, numa situação. E daí o que acontece é que aquilo ali foi realmente uma semente, uma semente que foi lançada. Legal, bacana, às vezes Deus realmente quer só isso, quer somente uma arte, só quer uma ocasião, só quer divulgação daquela arte naquele evento, é algo muito pontual, muito específico, sim. Isso vai acontecer. Mas a gente também sabe que a gente tem recursos para divulgar as nossas artes, divulgar tudo aquilo que a gente faz, né? E se a gente tem uma vida para Deus, se a gente vive a cultura do reino de Deus, a gente sabe que a gente quer essa cultura de bem para as outras pessoas também, essa cultura de amor, é uma cultura tão boa, né? E por que não levar isso para frente? Quando eu faço o registro da arte profética, quando eu faço o registro da entrega da arte, eu tenho a opção de pegar esse registro e divulgar em outros canais. Essa divulgação vai fazer com que essa arte, que era uma semente só, se transforme em muitas outras sementes, centenas de sementes, milhares de sementes, né? Ela vai alcançar muitas outras vidas. Talvez aquela arte não era para essas vidas especificamente, mas elas vão receber essa arte, elas vão ver uma pessoa recebendo uma arte e elas vão ser cheias de uma fé, elas vão ser cheias de uma certeza, elas vão ser cheias da palavra de Deus, elas vão ver o poder de Deus acontecendo, elas vão ser impactadas também. Mesmo que aquela mensagem tenha sido específica para uma outra pessoa, num outro tempo, num outro evento, numa outra situação, quando eu divulgo essa arte que eu fiz nas minhas redes sociais, eu tenho a opção de alcançar muitas outras vidas. E aí essas muitas outras vidas vão receber também da mensagem de Deus, vão testemunhar do poder de Deus, e a gente vai poder fazer o nome de Deus chegar cada vez mais longe em outros corações que não estavam previamente direcionados para receber essa arte, mas essas outras pessoas, elas também foram impactadas pela arte. Então esse é o grande lance da gente poder fazer o registro. Já teve outras situações, e eu preciso contar esse testemunho para vocês, que assim, eu já fiz artes, assim, tanto na arte na igreja, como artes para outras pessoas, que na verdade eu fiz, entreguei, não registrei, não divulguei para ninguém, e cara, como que eu me arrependi depois? Porque depois eu vi o impacto daquilo, eu vi o resultado, os frutos que deram, e eu falei, cara, se eu tivesse registrado, se eu tivesse divulgado isso, se eu tivesse falado, quantas outras pessoas iam receber tanta fé, tanto da palavra de Deus, porque olha só o que Deus fez através dessa arte que eu fiz, era uma arte única, que ela foi, ela cumpriu o propósito dela, mas eu não divulguei, e muitas outras vidas deixaram de ser alcançadas. Então assim, eu posso dizer para vocês, eu já me arrependi algumas vezes de não ter registrado, porque a gente, às vezes a gente vai fazer só um desenho meio, ah, vou fazer só um desenho, é só bem tranquilo, ah, não é nada tão complexo, ah, não é nada demais, ah, não é nenhum evento especial, ah, não vou registrar não, vai dar muito trabalho depois para editar, para divulgar, vai dar muito trabalho, eu vou fazer só e entregar só. E aí depois eu fui ver o que Deus fez com aquela arte, e falei, cara, por que que eu não registrei? Porque teria sido tão maravilhoso, né? Então assim, registrem a arte de vocês. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de filmar tanto o processo de criação, né? Deu ali fazendo o desenho, começando os primeiros traços, né? Como eu também gosto de pegar esse processo que é o time-lapse, que o pessoal fala, né? Que é aquela visão acelerada do processo, né? Aquela imagem corridinha, né? E ali não deixar somente uma música de fundo. A música de fundo é legal, mas eu gosto de gravar também eu falando, e eu gosto de colocar a minha voz no vídeo. Às vezes tem um vídeo que eu fiz, eu vou deixar o card aqui em cima, o vídeo de Deu entregando artes, e tem o áudio do testemunho das pessoas falando com a voz delas, o que elas sentiram quando elas receberam a arte, como elas foram impactadas, o que confirmou de fé dentro delas, né? Então é muito legal porque a voz traz também a história. Então se você faz um vídeo que conta a história, né? Que não somente fala da arte, porque assim, a arte, ela já é visível, tá aqui, todo mundo pode ver, já é um desenho acabado, todo mundo viu. Mas quando eu conto a história, como que eu fiz, como que Deus me deu inspiração, que versículo que Ele me deu, como que esse versículo falou comigo, por que que eu fiz esse desenho dessa maneira, por que que eu escolhi essas cores, né? Como que eu entreguei, como que foi o processo das pessoas receberem, as pessoas dando o testemunho delas, olha, quando eu recebi essa arte, eu senti tal coisa, ou essa arte falou tal comigo. Como que isso agrega mais valor? Que às vezes não tem como a gente viver isso de uma maneira tão condensada, num momento único só. Você passou por aqueles processos durante dias, mas agora as pessoas que vão assistir o vídeo vão ter a opção de ver todo esse processo que durou vários dias, de uma maneira muito mais condensada, quer dizer, tudo mais juntinho, em sequência, em ordem, organizado. E elas vão falar, cara, olha como começou, olha como terminou. Elas vão poder ter o processo inteiro, a visão inteira. A visão do artista, a visão da pessoa que recebeu a arte, e Deus ainda vai dar pra elas uma visão dentro delas. Então elas vão ser muito cheias de muita palavra, de muito testemunho, de muita fé de Deus, quando elas verem o seu registro, quando elas verem a divulgação da arte que você fez. Eu vou dar uma pausazinha rapidinho aqui, só pra gente lembrar, curte esse vídeo, se o assunto tá legal, já deixa o seu curtir, é muito importante, se inscreve no canal. Deixa a sua aprovação de que o conteúdo é bacana, e se inscreve no canal. Clica aí rapidinho aqui do lado, se inscreve no canal pra você poder receber mais vídeos. E aí coisas também que você pode colocar nesse vídeo, nessas fotos que você vai fazer, é o versículo escrito, né? É um testemunho seu dizendo, olha, aconteceu isso daqui, né? Você pode colocar ali um depoimento, né, escrito, que as pessoas podem ler enquanto estão assistindo o vídeo, ou então enquanto estão lendo a foto. E outra coisa também que eu já fiz é colocar a foto da entrega, ou então a foto das pessoas que receberam. Então nesse vídeo que eu fiz, por exemplo, dessa galera de Madureira que recebeu essa arte profética, eu coloquei no vídeo só a voz deles, né? Mas no final eu coloquei a foto, né? Peguei o vídeo e lá no finalzinho coloquei a foto das pessoas, porque quem vê o vídeo sabe, não viu somente a voz, mas viu, cara, olha só as pessoas, olha o lugar, olha como é que elas receberam, olha o sorriso no rosto delas, olha como é que foi real. Você, aquilo ali, testifique, te dá autoridade, aquilo ali chancela como se fosse um selo de comprovação, uma foto real testificando, cara, isso de fato aconteceu. Isso não é uma viagem, isso não é uma mentira, isso aqui tem uma verdade, olha as pessoas aqui, sabe? Então isso tudo agrega muito valor no registro e na divulgação que você vai fazer, para que as pessoas, quando verem o seu vídeo, quando verem a sua foto, vão ter ali a testificação e a comprovação de testemunhas, pessoas reais, que de fato participaram daquele processo. E aí é muito legal, porque você também acaba alcançando, não somente as pessoas, né, que, para quem você fez aquela arte profética, mas você vai alcançar um público que você não esperava alcançar, né? Às vezes são pessoas que já estão te seguindo, mas vai ter casos, situações, pessoas que vão vir falar com você e vão falar, Fagner, você fez esse vídeo, né, eu nem te conheço muito bem, mas como que esse vídeo falou comigo? Eram pessoas que eu nem imaginava alcançar, às vezes eram até pessoas que nem eram cristãs, né, e foram alcançadas pelo vídeo, foram alcançadas pelo material. Então, esse material, assim como a palavra de Deus fala, né, que uma semente alcançada pode dar 30, 60 e a 100 por 1, ou seja, uma semente pode frutificar 30, 60 ou 100 sementes. Assim, a sua arte, quando ela é registrada e divulgada, ela pode, de uma arte, alcançar 30, 60, 100 pessoas. Ela pode ir muito mais longe do que você imagina. Então, não perca essa fé. Registre a sua arte, faça o registro, é muito importante. Mesmo que depois você não use, ou se você não gostou do resultado, pelo menos você registrou, né, pelo menos você fez. Mas o pior é quando você não registra, aí você vê o resultado e aí você fala, cara, por que que eu não registrei? Que arrependimento. Eu já senti essa dor. Eu não quero mais passar por essa dor. Hoje em dia eu registro. Mesmo se eu não tiver um planejamento pra poder editar ou pra poder divulgar ela depois, mas eu registro. E normalmente o que tem acontecido é que dá vontade depois de divulgar. É que dá vontade de transformar aquele material, né, editar ele, colocar mais detalhes que as pessoas não viram no processo, né, e como que as pessoas gostam, como que as pessoas... Como que é uma maneira diferente de levar a Palavra de Deus. Então, nós que somos artistas devemos pensar e usar todos os recursos que a gente tem pra semear a Palavra de Deus nas vidas, pra levar a bondade, pra levar o amor, pra levar a mensagem de Jesus de uma vida nova. As pessoas estão precisando. E as artes vão ser mais um canal pra poder alcançarmos essas vidas. Tem pessoas que não vão abrir uma Bíblia pra ler, que não vão entrar numa igreja, mas elas vão clicar num vídeo de uma arte pra ver a arte. Elas vão ser tocadas por uma arte. Então, essa é uma maneira completamente linda de alcançar pessoas que estariam fechadas pro Evangelho ou pra presença de Deus em outros momentos. É uma maneira de surpreender e trazer amor, trazer beleza, trazer uma mensagem real e verdadeira. pras pessoas que estariam fechadas pra Jesus em outro momento, mas que através da sua arte elas podem ser abertas e conhecer um pouco mais da vida das pessoas. O testemunho que a sua arte fez, de uma história que aconteceu real e que elas foram tocadas, que elas foram impactadas. E isso abre as pessoas, abre os corações, pra que elas possam desejar e pensar, conhecer mais de Jesus. Então, como a própria palavra diz, preguemos a tempo e fora de tempo, usando as oportunidades que temos e criando oportunidades pra poder pregar a mensagem de Deus. Que todo tempo, toda oportunidade, seja sempre tempo pra que a gente possa pregar a palavra de Deus. Use sempre desse conceito, use sempre desse versículo. Tá aí, é pra gente usar. Desenhei, cria uma oportunidade de falar de Deus através da sua arte. Registrei, faço com que esse registro gere muitas outras sementes na vida de muitas outras pessoas. Use todos os recursos que você tem, porque no céu, na eternidade, você vai ver que o esforço não foi em vão e você vai ver mais frutos que foram colhidos que você não viu fisicamente, mas a sua semente foi tão longe, você não pôde ver aqui na Terra, mas lá, Deus vai te dar toda a recompensa e você vai poder ver, cara, glória a Deus, eu registrei e isso gerou mais e mais salvação de vidas, gerou mais e mais amor na Terra. Tem pessoas que já estão me escrevendo e dizendo Fagner, eu tô conseguindo colocar em prática o que você tá me ensinando, o que você tá falando, tá sendo muito legal. Então você pode me escrever nas minhas redes sociais como também deixar um comentário aqui com a sua dúvida, com a sua questão, dizendo Fagner, eu gostei desse assunto. Diz e mostra às pessoas que esse assunto tá sendo benção e que pode ser benção pra ela também. Então, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo. Esse foi o último vídeo da série. Se você perdeu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link com todos os vídeos da série Como Fazer Arte Profética. Você vai entender o processo de consagração do artista, o processo de colocar a fé em prática, o processo técnico de desenhar e ofertar isso como adoração, a consagração da arte, a entrega da arte profética pras pessoas, o registro e a divulgação, que foi esse vídeo que você acabou de assistir. Se você perdeu algum, já clica aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link com todos os vídeos pra você poder escolher por tema, ou então já clica aqui no vídeo que eu vou deixar ao lado pra você acessar a playlist completa e já poder escolher também lá por tema. No meu canal tem uma série de vídeos sobre a consagração do artista, sobre o que é arte profética, sobre o significado de cores, de números, sobre o descanso criativo, como você descansando pode ter novas ideias, sobre como se inspirar em diversos temas pra você poder ter ideias pra sua arte profética. Então vai lá, acessa o meu canal, acessa as outras pelinhas, vê lá que outros assuntos podem ser interessantes pra você e continua comigo. Não se esquece, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você não se inscreveu e compartilha esse vídeo. É muito importante. Compartilha a série, compartilha o vídeo, mas faça com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Não deixe essa mensagem morrer aqui, agora é a sua vez de você pegar essa semente e lançar na vida de outras pessoas pra que outras pessoas também deem fruto nas artes. Então conto com vocês, é isso por enquanto. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.